Galera, hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui pessoal, que eu vou ensinar o básico aqui do Genius Editor, mostrar como funciona, essas coisas. Então, primeiro eu vou começar aqui. Isso aqui, quando você instalar e abrir o aplicativo, você vai aparecer nessa página aqui, que é recomendada. Aí, nessas fotos aqui, são os eventos. Direto acontece o Game Jam, aconteceu um aí e eu esqueci e eu não participei. Eu esqueci, né? Aí tem aqui. Aí tem o criador de conteúdo, que é pra gente ser verificado, né? Aí, aqui é o Discover, que é pra descobrir as coisas, pra você descobrir novos jogos, jogar novos jogos aqui. Aqui é os que foram criados e já estão ganhando. E aqui já é... E essa parte aqui, pessoal, é o recomendado, de acordo com o que você joga. Isso aqui é o Rank. Isso é o Rank, mas eu vou deixar pra outra hora, que eu vou mostrar outra coisa pra vocês. Isso aqui é o jogo de quem você segue. Esse aqui é o Rank, que eu agora vou mostrar. Que tem vários jogos, tipo o primeiro. Hoje eu joguei muitos deles, tipo Bloxing Legend. É muito bom, pessoal. O Emoto's Time também. O... Eu não joguei quase nem todos. Eu joguei esse Drag e It, os Julian Runners. Aí, Rank. E aqui tem vários... Vários... Categorias. Tipo os novos que lançou. Aí, tem muitas categorias, pessoal. Que não vai dar pra mostrar todas, porque são múteis. Olha aqui. Aí, aqui vai... Essa parte aqui é a loja. Que é pra você comprar item. Se você puxar pra cima, vai reiniciar tudo. É aqui. Tem o Kiki, o Kiki, o Kai, não sei o nome. Aí, tem muitas coisas aqui, pessoal. Aí, agora... Aí, aqui é os que você segue. Os... Hum... Os acertos normal mesmo. E os que a gente normalmente compra. Aqui, pessoal. Nessas moedas. As moedas aqui. Suas moedas. Tem pouquinha. Pra mim, isso é pouco. Porque eu tinha uns... Eu tinha quase 20 mil. Gastei tudinho com besteira, né? Aí, nesse nome azul, Jets, Recões. Você assiste anúncio pra conseguir mais 100 moedas. No máximo, a gente só pode assistir 15 anúncios por dia. Que no total, você... Se você assistir esses 15 anúncios, você vai... Em um dia só, você vai ficar com 1.500 moedas. Esse income é as coisas que a pessoa comprou. Esse expense é as coisas que você comprou. Que você gastou as moedas. Esse mais aqui, pessoal. Eu vou se inscrever nele. E vai ter jogo. Esse controle aqui é o game. Que é pra você criar um jogo. Multiplayer. Eu sozinho mesmo. Os... Os... Itens que tipo... Os acertos. Já coloquei uns pra vender, pessoal. Aí, tem vários aqui, pessoal. Tipo, decoração. Tá? Eu vou colocar esses aqui. Que eu fiz pra um jogo meu. Aí, eu vou colocar esse. Isso. Isso, 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 isso. Colocar tudo. E porque... Eu não sei porque tem três desses, pessoal. Mas deixa assim mesmo. Ó, eu vou colocar aqui. B, F, D, I. Colocar um ponto. Deixa assim por 50. Aí, eu vou publicar, né? Deixa por 50 porque tá barato. Aqui é os posts. Que é pra você pegar as fotos. E... Manda aí. Só não pode ser o rosto. Senão, você... Pode ser... Banido desse negócio aqui. Aqui são os posts das pessoas que você segue. Esses que é pra vocês, de acordo com o que você vê. Vídeo. Game Dev. Arte. Divertido. Aí, aqui. É o seu perfil. Eu tenho 85 jogos. Porque teve um aí que só foi de testes. Então... Aí, aqui é a descrição. Aqui é o nome. Aliás, pessoal. Aliás, aí. Me segue aí. BlueDredG.org.tm. Me segue aí pra me ajudar a chegar aos 200 seguidores, pessoal. Olha aqui. As coisas que eu coloquei pra vender, né? E esses são os seus posts. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Obrigado por assistir. Esse só foi um básico, pessoal. Foi coisa simples. Não era pra ser um vídeo longo ensinando muitas coisas. Não. Só foi ensinar como era o Julio Zedito. Como ele funciona. Aí, eu vou... Amanhã, eu vou gravar a parte 2 desse vídeo. Talvez amanhã. Eu não sei, pessoal. Então, obrigado por assistir. Bye, bye.